Não faltou animação para quem participou do Micare Cristo, que abriu as atividades do Vindivê de 2015. O evento atraiu uma grande multidão para esse Carnaval com Cristo. E para deixar tudo pronto, os trabalhos começaram há muito tempo. O planejamento estratégico em si do evento, terminando um, já começa o outro. A gente já começa a pensar em quem nós vamos trazer como atração. A gente já começa a rezar nessa intenção. Agora, o planejamento espiritual, que é uma preparação muito grande que a gente faz para vencer algumas coisas que vêm aparecendo. Até mesmo a gente cansa, e aí o espírito tem que estar lá em cima, tem que estar elevado. A gente começa com vigílias. Um mês antes, a gente faz toda sexta-feira uma vigília em preparação, rezando mesmo na intenção deste evento. Fred passou a integrar a equipe da organização como voluntário e está bem satisfeito. Eu comecei como participante mesmo, recebi o convite de estar vindo descobrir como é um Carnaval com Deus. E ali me apaixonei pelo evento, um evento diferente. E esse ano resolvi dar um pouquinho mais, mostrar para as pessoas também o que eu senti aqui, o que eu vivi aqui alguns anos atrás. E comecei participando, ajudando o pessoal na organização e me chamaram para ajudar na Tenda Jovem. Então, estou aqui agora trabalhando como voluntário, toda a organização da Tenda Jovem, ajudando na liturgia do pessoal aqui. E mostrando um pouquinho para as pessoas o quanto é bom estar aqui, o quanto é diferente, o quanto dá para se ter alegria, divertir bastante. Muito mais até do que eu me divertia nos carnavais do mundão lá fora, por aí. A programação é extensa e planejada para toda a família, mas em especial para os jovens. Tem adoração, tem Santa Missa com o arcebispo Dom Milton, tem muitas bandas que vão estar se apresentando. Esse ano nós temos quatro bandas nacionais, né? E assim, a programação é mesmo bem voltada para a juventude. É um dia de muita alegria, muita animação com o rosto da juventude da Arquidiocese de Cuiabá. O evento marca também o início da campanha da fraternidade. É o que explica o Dom Milton. Na terça-feira, o lançamento da campanha da fraternidade desse ano. Fraternidade, igreja e sociedade. Esse diálogo e a ideia, a força. Eu vim para servir. A 29ª edição do Vim de Verde começou com o Micar e Cristo, o Carnaval com Cristo. E a expectativa da organização é que mais de 100 mil pessoas passem pelo memorial João Paulo II durante as quatro noites de festividade. Famílias inteiras prestigiaram o Vim de Verde. Além da animação das bandas, haviam momentos de oração e intimidade com Deus. Os participantes gostaram muito. Tem que ensinar desde criança, né? Porque o Senhor é luz. É... ainda mais no mundo que nós vivemos hoje. É muita violência. Os adolescentes estão se perdendo. Então nós temos que ensinar desde criança a vir na igreja, a buscar a Deus, buscar Jesus em nação. Que é uma paz muito grande e é gostoso e não tem violência. E isso aqui é maravilhoso, é grandioso. Você já conhecia o Vim de Verde? Já veio anos anteriores? Como que é? Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu conheci a travinha através da minha mãe, desde criança, desde pequenininha. E até hoje, gente, nós viemos. Para mim, essa vinda aqui no Vim de Verde é um momento de busca, de busca espiritual. É uma... é busca para que Deus esteja mais presente na nossa vida. Nós precisamos que Deus esteja sempre presente na nossa vida para a superação dos momentos difíceis, né? Que nós encontramos aí no dia a dia. Então, eu particularmente estou vindo aqui nessa busca e acredito também que muitas pessoas que estão aqui, muitos irmãos, estão nessa busca. Na busca da libertação espiritual, na busca da libertação das suas dificuldades do modo geral. Então, aqui é um lugar de busca. Aqui é um lugar que nós encontramos essa resposta. Para garantir a segurança no local, a polícia militar esteve presente. A polícia militar do estado de Mato Grosso, juntamente com a academia de polícia militar Costa Verde, está realizando o policiamento aqui no Vim de Verde, 29º Vim de Verde. E gostaria de falar para toda a sociedade que é de suma importância, no momento em que os pais virem, trouxerem os seus filhos, ao passar pela portaria, buscar a etiquetagem das crianças. Lá na etiquetagem, vai ser colocado o responsável, vai ser colocado o telefone para contato, para que, posteriormente, essa criança venha a se perder. Se ela for encontrada, ela ser encaminhada à base da polícia militar, para, posteriormente, entrar em contato com esse pai, utilizando o telefone dessa criança. E o policiamento aqui no Vim de Verde está sendo realizado, em sua grande maioria, pelos cadetes da polícia militar do estado de Mato Grosso, a academia de polícia militar Costa Verde. Para tanto, os cadetes, eles passam por três anos de treinamento para realizar esse policiamento. E a maioria dos cadetes, eles passam por um treinamento específico acerca do Vim de Verde, porque é um público diferenciado acerca do Carnaval, propriamente dito. O evento segue até essa terça-feira, quando a comunidade católica se prepara para o início da quaresma. Quero convidar você que está em casa, às 10 horas da manhã, eu, Padre Bruno, todo o Vim de Verde, estaremos preparando um grande grupo de oração. Eu vou pregar às 11 horas da manhã e vamos nos preparar para a quaresma, clamando a cruz de Cristo na nossa vida. Então, terça-feira, último dia, não começa à tarde, começa já de manhã, a partir das 10 horas, e aí temos sequências. Aqui tem almoço, lanche, toda a estrutura de banheiro, de estacionamento, esperando você.